Bom dia! O novo amanhecer está surgindo, que com ele chega a capacidade de reflexão, a renovação da esperança e muitos motivos para sermos felizes. Tenha um dia feliz e abençoado. Desejo força para todos os momentos, amor para todas as horas, gratidão para cada segundo vivido e Deus em nossos corações para sempre. Permita-se preencher pelo amor divino que cura, que cuida, consola, dá força e dissipa todas as aflições. Fique em paz! Eu te desejo amor, alegria, bênção escura e muita gratidão. Com esses ingredientes, todos os nossos dias serão iluminados. Sempre há flores no caminho de quem cultiva o amor. Sempre há Deus na vida de quem cultiva a fé. Bom dia! Bom dia!